Hot Wheels me pagou por este vídeo! Sim! Vamos fazer Monster Trucks! Uau! Que legal! Uau! Oh! É o novo Monster Trucks Hot Wheels! Uau! Nicky, posso brincar com você? Não, sem meus carros! Oh, não! Mamãe, mamãe! Quero o novo Monster Trucks Hot Wheels! Ok, vamos escolher! Esse! 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 Um, dois, três! Sim, compre, compre! Compre, compre, compre! Ah! É o Monster Trucks! Sim! Sim! Vamos abrir! Oh, uau! Uau! Oh, uau! Posso brincar com você? Hum... Vai, grande! Vai, Hot Wheels! Sim! Nicky, olha um tabuleiro de pneu acrobático! Uau! Vamos abrir e jogar! Sim! É como uma roda de verdade! Interessante o que tem dentro! Uau! O quê? Ha, ha, ha! Vai, grande! Vai, Hot Wheels! Parecido! Vamos abrir seus Monster Trucks! Sim! Mais Hot Wheels, Monster Trucks, mais diversão de corrida! Uau! Bigfoot! Rhino Mites! Mega Rags! Tiger Shark! Power Muscle! Ritical Racer! Incrível! Nicky, vamos brincar? Sim! Roller Racers! Prontos pra ir! Legal! Legal! Agora está certo! Rhino Mites está pronto pra ir! Ah, eu sou um Rhino Mites! Sim! Sim! Vamos abrir! Sim! Uau! Uau! Novos Monster Trucks! Sim! Uau! Novos Monster Trucks! Eles são gigantes! Eles são tão grandes! Eles são tão legais! Nicky, vamos brincar? Sim! Uau! Legal! Eu sou o Lava Shark! Pega aquelas rodas grandes de monstros gigantes! Esses monstros são como os bebés dos gigantes! Nicky, vamos construir uma pista para esse grande Monster Trucks! Nós precisamos de ajuda! Vamos pra mamãe! Sim! O quê? Mamãe! Você pode nos ajudar a construir a nossa própria pista Monster Trucks Hot Wheels? É claro! Vamos! Vamos, querido! Vamos! Uau! 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 Mamãe! Mamãe! Vamos fazer um ponto aqui! Boa ideia! Vamos encontrar todas as peças! Sim! Vamos lá! Ok! Oh, yeah! Meninos, olha o que eu tenho! Uau! Uau! Ok! Nossa, isso parece real! Sim, nós conseguimos! Quem vai ser o primeiro? Uau! Uhul! Lava Shark está pronto! Lava Shark é o vencido! Vamos, Nicky! Vamos! Vecida largada! Eu estou ganhando! Vamos! Nicky, vamos fazer a corrida com todos os nossos Monster Trucks! Boa ideia! Vai, Grudge! Vai, Lord Will! Vamos lá! Eu estou ganhando! Monster Trucks! Uhul! Sim! Mamãe, essa pista é melhor! É! Muito legal! Monster Trucks são legais! Obrigada, Hot Wheels, por me pagar e ter me ajudado a criar este vídeo! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto